O nosso projeto foi feito uma análise do portal transparência da nossa cidade. O portal transparência é lei, lei nacional, foi uma lei 131 de 27 de maio de 2009 e mesmo assim sendo lei, muitas cidades não exigem, não apresentam essa ferramenta para o cidadão. É uma ferramenta muito simples de ser utilizada, é um site, é virtual. Muita gente não sabe da existência e esse foi o que desenvolveu, nos impulsionou a fazer o projeto. Conversando e discutindo sobre o assunto com vários visitantes na nossa escola, que nós apresentamos esse projeto lá, 90% das pessoas que nós conversávamos não sabiam da existência dele. Então o nosso objetivo com o projeto é divulgar mesmo o portal transparência, essa ferramenta para o exercício da cidadania de cada um. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto